TBR para Março. Vamos começar então com alguns livros que não fazem parte da TBR Jar, aliás, só um dos é que não faz parte da TBR Jar, que vai ser aqui o The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, do Michael Gabon. Que vai ser uma leitura conjunta com a Olga, que já está prometida desde 2018 e vai ser desta. É um livro que ganhou o Pulitzer, não sei de que ano, e está muito ligado à banda desenhada e eu penso que as personagens estão ligadas à criação de banda desenhada, qualquer coisa assim. O livro que faz parte da TBR Jar e que eu vou fazer batata, porque eu quero muito ler este livro o mais cedo possível, vai ser aqui o Dreamcatcher, do Stephen King, que eu ainda não tirei dos papelinhos, mas depois irei tirar e colocar aqui dentro. E vai ser também um dos livros que eu quero começar a ler o mais rápido possível. Portanto, agora vamos tirar os papelinhos, vamos tirar... 4. 2. Estes estão os dois preços, portanto, 4. Agora... O primeiro que me aparece se parece é aqui o The Devil's Star, do John Nesbo, já irei buscar. O Royal Assassin, da Robin Hobb. Ok. Bem... The Butcher's Hook, da Janet Halley. Será que eu consigo ler isto num mês? Uau! E Este País Não É Para Velhos, do Cormac McCarty. Ora, aqui estou eu com os livros. O Royal Assassin, da Robin Hobb, é o segundo livro de uma série muito longa. Quer dizer, a primeira é de uma trilogia que é o Aprendiz do Assassino, ou qualquer um género. Mas, basicamente, é o segundo livro de uma trilogia, de uma série muito comprida da autora. Ali o primeiro, já não sei quando, está na altura de continuar. Este País Não É Para Velhos, do Cormac McCarty. Vai ser o meu primeiro McCarty. Vamos ver como é que corre. Esta edição é em português. E foi mesada pela João, da Biblioteca de João. Depois, The Devil's Stars, do Joe Nesboe. Faz parte daquela série que ele tem com o Harry Hall. Eu, por acaso, esta foi uma série em que eu ainda não coloquei os números escritos, onde quer que seja. Mas eu estou a deles por ordem, exceto o segundo livro que ainda não li, mas não me faz mal. Portanto, mais um livrinho do Harry Hall. E o The Butcher's Hook, da Janet Halleus, que é ficção histórica. Passa-se no período... Já não me recordem, período georgiano, ou seja, antes do período vitoriano. Acho que é um livro um bocadinho com os lábios um bocados macabros. Portanto, parece-me bem. Esta coisa do... The TBR de Jardim resultava muito bem. Porque eu não faria estas misturas malucas que estão a sair e... Ou se calhar faria, não sei. Mas parece-me que resulta muito bem. Eu não vou... Não vou pôr mais livros. São estes todos que eu tenho. Portanto, um livro de Stephen King, uma ficção histórica, um ganhador de estupidez. Um livro que ganha o Pulitzer. Um clássico. Cormac McCarthy pode-se considerar um clássico. Fantasia e um policial. Eu não vou... Colocar mais livros porque eu tenho a certeza que... Dos meses anteriores ainda tenho coisas para ler. Que vão-se arrastar e por isso mesmo estes vão ficar por aqui. Mas parecem-me ser excelentes escolhas. E vocês, o que é que estão a achar desta TBR Jardim e das escolhas que ela tem feito? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. E aí